Olha o tamanho do mitelo, olha só boca, ali ele dá mais Olha, peguei, pequenininho, mas na saída aqui Olha, bonitinho, rapaz, que lindo, olha E aí, vira Dá trabalho não, fica quieto Aí, olha, vem na saída Aqui, puxa pra cá Olha, este aqui é o azulzinho, paquinho, que gracinha Pra quem já assistiu meus vídeos no Tocantins, essa é a famosa Ilha das Piranhas Tá um pouco mais rasa agora, bem mais rasa Quando eu vim aqui eu tava pescando em cima desse capim Cima do capim inteiro, ali, olha Eu lembro daquela parte Agora tá completamente rápido Olha que susto, olha só Nossa, que susto Filatinho de tucunaré de certo, olha Cai na água Que susto, velho Eu tava saindo ali, joguei aqui Meu Deus do céu, que cavalo Que isso, ahahahah Meu Deus do céu Eu não sei o que você vai sair Eu não sei o que você vai sair Oh meu Deus Não, 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 não Não, vem cá Vem cá Eu não sei o que você vai sair Calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma o que é isso meu deus? que lava! eu tenho que medir esse bicho peraí, deixa ele dentro da água, calma, calma respira vou enrolar essa linha olha o tamanho do mitelo olha só a boca, ali ele dá mais é muito pesado, é muito pesado pra vocês terem uma ideia, na carretilha, lá na ponta vai lá quase, não consigo mais segurar não consigo mais segurar, pra vocês terem uma ideia aí não faço ideia, quanto que vai dar não tenho ideia, vou segurar com a outra mão que eu não tô dando conta mais deixa eu respirar o bichão NAVE deixa eu fazer aquela minha medição do palminho, vai todo mundo ri da minha cara do palminho, mas olha, ele tá quase aqui com o rabo só arrumado então aqui um, dois palmos cara, deve ter fácil cinquenta e poucos é muito grande, velho muito grande, agora eu vou soltar ele que eu já estressei ele o suficiente por um dia só vai lá meu amigo na hora que você quiser ir pode ir embora vai vai lá bichão olha lá, foi pra baixo isso isso é só tá cuidado com uma raia porque aqui tem que gosto de descer com a coisa da caia que eu acho que já vai cuidado com uma raia porque aqui Vamos lá. Ah, será que não tava gravando eu soltando o peixe, velho? Não é possível essa câmera, ó. Será que não gravou nada? Ah, acabei de pegar o peixe. Saí de praia aqui, tá só um sucesso. Saí de... Tem que pegar outro aqui pra comprovar. Tomara que não tava gravando e eu desliguei pra gravar, hein. Olha lá, batendo ali. Olha, o ataquezinho mó massa. Peguei, eu mirei rumo lá, ó. Vi essa mancha, não sei se dá pra ver aqui, uma mancha marrom, ó. Quando você tá querendo sair da mancha, aí você olha que vai... Vai afundando, ó. Você vai chegando pra lá, vai afundando. Essa vegetação, esses médiozinhos, eles ficam no meio da vegetação. Aí eu jogo, se tem a mancha, eu jogo pra frente da mancha. Pra fora, tipo, aí vai ficar distante, ó. Aí, e você vem trazendo pra dentro da mancha. Eles ficam meio, um pouquinho mais profundo. Comendo. Dentro da... Dentro de vai da alga. Aqui, aqui já tá fundinho pra esse, desse tamanho que eu tava pegando. Então, provavelmente eles estão nessa profundidade aqui, ó. Quando chegar mais ou menos ali no meio que ele... Se fosse pra bater, que ele iria bater aqui, mais ou menos. Que ele ia bater, ó. Aqui, ele vai bater aqui perto, se for pra bater, tá vendo? Toda hora, tá batendo. Desse jeito. Agora, tá marolando demais, velho. Mais ou menos assim. Aqui também, né? Os jeitos, só que tá... Não dá pra ver nada, né? Aí, agora. Nossa, velho. Vocês não vão acreditar. Não vão acreditar nisso. Deixei a isca parada. E puxei. Depois de um tempo. Às vezes dava certo. Foi muito engraçado. E os peixes batendo. Ai, não é grande não, mas foi divertido. Apenas... Eita! Eu não tava filmando, mas vou mostrar como é que eu fiz, ó. Eu vi eles batendo. Eles estavam batendo muito, aí parou. Aí eu arremessei um monte de vezes. Aí eu parei a isca. Fiquei. Parada, parada, parada. Eles não bateram mais, aí eu puxei. Eu puxei e atacou. Eles já tinham batido ali. E não tinha... Não tinha coisado, não tinha atacado. Aí eu... Joguei a isca um monte de vezes. Eles não vieram. Eu cansei o braço e deixei a isca parada lá. Aí, ó. Mais uma vez, ó. Uma saída de praia, ó. Vai afundando e eles ficam ali, ó. Ó lá. Viu? Bateu ali de novo. Ó. Eles sempre estão aí esses peixinhos. Mediano, encurralando alguns peixinhos. Atacando. Ó. Olha aqui. Toda hora. Toda hora. Tem uma batida. Você fica enlouquecido. Pra jogar em cima. Toda hora. Deu uma baixada. Olha aqui. Meu Deus. Bolso. Olha o tamanho dos... Olha o tamanho. Olha, ó. Chegamos. O Hélio vai passar de cueca ali. Rapaz, pegamos uma chuva. Mas pensa numa chuva. Miserável. Pensa todo mundo saindo correndo na hora do desespero. E gente... Nossa, a chuva tava dando tapa na cara. Mas a aventura é assim mesmo. Valeu. Valeu a pescada. Depois de tomar um sustinho na chuva. Mais chuva lá. Tem gente comendo aqui um arrozinho com linguiça. Que o Gisele fez. Manhã, de cedo, partiu Goiânia. Mas a pescaria foi excelente. Todo mundo pegou peixe grande, peixe bom. Foi muito massa. Muito divertido mesmo.